Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo. Então, já aproveita aí, deixa um comentário, pode ser um coração amarelo, um balãozinho do Itch, ou a caveira com batom. Ou qualquer outra coisa também, pode comentar qualquer coisa que a gente tá aceitando aqui. E se você tiver alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas, seitas e cultos, é só enviar nosso formulário que tá aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. Lembrando que essa é a segunda parte da história bizarra de Tomy Taffy, se você assistiu a primeira e achou pesado, porque realmente é extremamente pesado, não sei se eu recomendo que você continue assistindo, mas pra quem pediu, aqui tá. Então, chega de lá, blá, e vamos pra história de hoje. Algum de vocês já devem ter lido a postagem no meu filho, o novo membro da família, sobre o que aconteceu por causa do monstro Tomy Taffy. Depois de ler, depois de chorar muito, me senti na obrigação de escrever isso. Não estou aqui pra defender minhas ações, não estou aqui pra dar desculpas, fiz o que tinha que fazer pra minha família sobreviver. E eu sabia do que Tomy era capaz, eu sabia o que teríamos que suportar. Mas eu também sabia que se conseguíssemos passar 5 anos sem irritar Tomy Taffy, nós sairíamos daquele pesadelo vivos. Como eu sabia disso? Porque eu já tinha vivido tudo aquilo, já tinha sido exposto ao que aquela coisa era capaz. Já conhecia o temperamento de Tomy, já tinha passado os meus 5 anos. Como já disse, não estou aqui pra me defender. O que aconteceu com a minha família é indescritivo, mas estamos vivos. Estou aqui, escrevendo, pra você entender por que fiz o que fiz. Porque deixei Tomy fazer o que fez com minha esposa e filhos. Depois de ouvir o meu lado, depois de saber das coisas que eu passei, aí então pode me julgar o quanto quiser. Deus sabe que mereço. Eu tinha 7 anos quando o Tomy chegou pela primeira vez na minha rua. Filho único, morava com meu pai e minha mãe em um bairro de classe média. Era um pedacinho do sonho americano, com um pedaço de torta de maçã suavizado com uma bola de sorvete de baunilha. Nossa rua ficava em um bairro residencial no canto mais distante de nossa cidade, ainda em desenvolvimento. No total, éramos em 6 casas e um grupo bastante unido. Tanto os pais quanto as crianças. No verão, fazíamos churrasco juntos. E no inverno, tínhamos festas de Natal. Era quase como se a nossa quadra fosse uma grande família. Todos cuidavam um dos outros, todos generosos e atenciosos. Eram tempos diferentes, quando as pessoas confiavam nos outros. Mas nossa vida perfeita foi despedaçada quando ele chegou. Jesus Cristo, nunca vou esquecer. Eu havia acabado de ir pra cama, minha mente de 7 anos de idade explorando minha imaginação, quase virando em sonhos. A lua era uma linha amarela quente em minha janela, uma expansão de estrelas piscando pra mim enquanto caía no sono. Eu podia ouvir a televisão ligada na sala de estar, um lembrete reconfortante de que meus pais ainda estavam acordados e que os monstros debaixo da minha cama não viriam essa noite. O rangido familiar da porta da frente foi seguido pelos silenciados murmurros de conversa. Pude ouvir a voz do meu pai sendo interrompida por outra voz masculina que não reconheci. Minha mãe também entrou na conversa e pude ouvir meu pai ficando irritado. Os minutos se espicharem enquanto o visitante noturno misterioso continuava a conversar com meus pais. Saí de fininho da cama e fui até a porta do quarto colocando a cabeça pra fora pra ouvir melhor. Ainda não conseguia distinguir as palavras, mas podia notar que meu pai estava ficando furioso. Começou a gritar e eu ouvi ele mandar que o visitante saísse da casa ou ligaria pra polícia. Tudo ficou muito quieto, tão quieto que eu podia ouvir meu coração batendo rápido. Então, ouvi minha mãe começar a chorar. Era tão baixinho, tão baixinho, mas me deixou com muito medo. O visitante noturno estava falando algo para meus pais. Sua voz bem baixa e a mãe ainda estava solucionando. Depois de alguns minutos, meu pai falou algo que eu não conseguia entender. Logo em seguida, ouvi algo bater contra a parede lá de baixo. Mas com tanta força que pude escutar os quadros caindo no chão e o vidro se espatifando. Coloquei a mão sobre a boca pra não deixar escapar um grito. O que estava acontecendo? Minha mãe deixou escapar um som de clemência e estava implorando para alguém. Ouvi um bater de pés e depois mais um estrondo contra a parede. O intruso estava falando algo para meus pais, então sua voz já honrava a autoridade. Me esforcei para entender as palavras, mas pra mim parecia só um balbuciar fraco. Depois de alguns minutos, ouvi meu pai me chamando lá pra baixo. Meu coração era um tambor selvagem em meu peito enquanto mordia o lábio inferior, mãos tremendo. Porque eu tinha que descer. O que estava acontecendo? Meu pai chamou de novo. Sua voz trêmula. Vagorosamente, abri a porta do quarto e fui para o topo da escada. Percebi que estava agarrada ao rugido. Meu ursinho de pelúcia. Minhas mãos estavam suadas e pude sentir o pelo suave dele se umedecendo. Olhei lá pra baixo no pé da escada onde ficava a porta da frente e congelei. Meus olhos arregalados. Meu pai estava com as mãos em volta da própria garganta, fazendo uma leve careta. Lágrimas nos olhos, algo que eu nunca vira antes. Minha mãe estava abraçando a si mesma, as bochechas molhadas. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Era o estranho que estava perto dos meus pais, olhando pra mim. Ele parecia ter 30 e poucos anos e usava uma camiseta branca que dizia Oi, em fonte vermelha. Seu cabelo era loiro e bem curto. Seus olhos azuis pareciam duas piscinas profundas postas sobre a neve. Então, comecei a notar as estranhezas do intruso. Sua pele era impossivelmente lisa. Limpa. Uma camada rosa totalmente perfeita. O seu nariz não era realmente o nariz. Só uma leve protuberância no meio do rosto. Seus lábios estavam retorcidos em um sorriso que mostrava tiras brancas onde deveriam estar os dentes. Oi, Spence. Falou comigo. Sua voz bastante alegre. Meu nome é Tommy Teff. Vou ficar aqui com vocês por um tempo. Apertei o rugido contra o meu peito, sentindo um arrepio, implorando com o olhar que os meus pais me ajudassem. Ao invés disso, eles apenas olharam pro chão. Também tremendo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e o que havia sido dito entre eles. Mas eu podia sentir o perigo no ar, denso e malicioso. Desce aqui pra eu poder dar uma boa olhada em você. Tommy disse, me chamando com a mão. De repente, os olhos do meu pai se encontraram com o meu e tive que engolir o seco. Até com aquela idade, pude interpretar aquele olhar. Tenha cuidado, filho. Cuiderosamente, desci os degraus, sem soltar do meu ursinho. Quando cheguei ao pé da escada, minha mãe tentou me segurar. Mas Tommy deu um passo na frente dela, sorrindo pra mim. Ele se agachou e bagunçou meu cabelo. Pude ver mais de perto sua pele maculada que parecia ser a polida. Você é um rapaz muito fofo, não é mesmo? Ah, quem é esse aí? Perguntou, esticulando pro meu urso. O nome dele é Fugido. Gaguejei. Tommy sorriu. Claro que é. Eu vou ficar aqui com seus pais por um certo tempo. Então, quero que nós três sejamos amigos. Eu, você e Rugido. Pode ser? Novamente, olhei pros meus pais pedindo ajuda, confuso e trêmulo. Não fazia ideia do que estava acontecendo, quem ele era e por que meus pais pareciam tão assustados. Ele parecia legal, mas o jeito que meu pai esfregava a garganta me contava outra história. Toque, toque. Tommy riu, batendo gentilmente com os nós dos dedos na minha cabeça. Hey, eu te fiz uma pergunta extensa. O que você fez com meu papai? Sussurrei, me arrependendo imediatamente. Os lábios de Tommy continuaram um sorriso congelado. Seus olhos escurecendo. Mesmo que só um pouco. Meu pai me pegou pelos ombros. Espense, filho, está tudo bem. Nós conversamos melhor depois. Agora, Tommy vai... Ele vai... Ele olhou pra minha mãe. Ele vai morar com a gente. E esse foi o começo de cinco longos anos que nunca vou esquecer. Alguns dias passaram e acabei descobrindo que, entre cochichos e fofocas, que Tommy tinha visitado todas as pessoas de nossa rua. Ele estava na nossa casa, mas em de outras pessoas ao mesmo tempo. Aprendi isso com a mulher que depois viera a ser minha esposa. Megan. Que morava do outro lado da rua. Ela me contou que um cara estranho estava morando na casa dela. Depois que o descreveu pra mim, deduzi que era o mesmo. Tommy Teffi. Não entendia como isso era possível. Mas sabia que tinha que continuar com a boca calada. Tommy me fez jurar segredo. Fez todo mundo jurar. Isso era reforçado pelos meus pais, que em sussurros apressados me mandaram nunca falar sobre Tommy pra ninguém. Eu podia sentir que todos o temiam. E eu também. Havia algo estranho em seu sorriso constante. Seus traços esquisitos e o jeito frio e enunciado que ria ou falava. Nem sei o que havia falado com meus pais pra que não fossem até a polícia. Pra que continuassem a deixar aquele homem morar conosco. Mas deve ter sido algo terrível. Éramos reféns em nosso próprio lar. Claro, Tommy não nos trancava lá dentro. Mas sabíamos que quando voltássemos, ele estaria lá. Durante a noite, Tommy nos fazia sentar no sofá e nos dava lições de vida. Nos ensinava como ser uma boa pessoa, como amar os outros. Lembro que uma vez, na primeira semana, eu olhei através da janela da sala e pude ver a sala da casa de Megan. Lá do outro lado da rua. E lá estava Tommy, falando com a família. Todos sentados no sofá. O Tommy, que estava na frente de mim, de minha família, parou de falar abruptamente e ficou me encarando por longos minutos. Depois, foi até a janela e fechou as cortinas antes de continuar. Durante os finais de tarde, enquanto os pais de família voltavam pra casa de seus respectivos trabalhos, eu os via se reunindo brevemente na calçada, um murrando e olhando por cima nos ombros. Havia um medo mútuo entre eles, um conhecimento não verbal de que tinham que manter o segredo de Tommy, que chamar a polícia só levaria a... Bem, levaria a algo nada bom. Imagino que em sua chegada, Tommy ameaçou minha família e mostrou que tinha uma dominância física sobre os homens. Lembro bem das batidas contra a parede e o jeito que meu pai segurou a garganta. Mas o que diabos tinha falado pra eles? Por que tinham permitido que ele infestasse nossas casas? Bem, descobri um mês mais tarde. Eles estavam conspirando contra Tommy. Iriam matá-lo. Agosto de 1969. De novo, acordei de repentino. Olhei para o meu relógio do Homem-Aranha e vi que já passava da meia-noite. Esfreguei meus olhos sonolentos, tatiando debaixo das cobertas pelo rugido. Quando encontrei meu urso, ouvi uma batida no andar de baixo junto de várias vozes. Pulei da cama e fui até a porta. As luzes do andar de baixo estavam desligadas, mas vi olofotes de luzes cortando a escuridão. Lanternas? Chamei pelos meus pais, mas vi que a porta do quarto deles estava escancarada. Nesse momento, eu já soube que não estavam dormindo. Ouvi mais vozes vindo do térreo, junto de um arranhar no chão de madeira. Dei um pulo quando o estrono sacudiu a noite e as vozes iam sumindo. Tem pessoas indo para o porão. Pensei, apavorado. Nosso porão não estava finalizado, era apenas um espaço vazio acimentado. Mas por que estava indo para o porão? Pensei. Silenciosamente, achando que meus pais estavam lá embaixo, fui de fininha até o primeiro andar. Agarrado, arrugido. Comprevisto, a porta do porão estava aberta e vi luzes refletindo no chão empoeirado. Pude ouvir a voz dos meus pais e depois vozes familiares dos nossos vizinhos. Estavam falando com alguém. E estavam bravos. Meu coração gelou quando eu vi alguém rindo no porão. Calculando cada passo para não fazer nenhum barulho, passei pela porta aberta e desci os dois primeiros degraus para ver o que estava acontecendo. Tommy estava amarrado a uma cadeira de metal no meio da sala, cercado de seis pares de pais que moravam ali na rua. Estavam de costas para mim, mas eu podia ver o sorriso perfeito de Tommy olhando para eles. O pai de Megan estava lá. Seu rosto, um emaranhado de roxos e inchados. Seu braço estava em uma tala e estava bastante curvado, parecendo sentir muita dor. Prendi a respiração quando percebi que um dos homens estava entregando uma arma para o meu pai. As mulheres estavam ao lado de seus esposos, um sorrisinho pousado em seus rostos. Não havia discordância em relação à execução. É hora de você ir embora de nossas vidas. Disse um dos homens pairando sobre Tommy. Reconheci-o como o pai do meu amigo Luke. Eles moravam a duas casas de distância. Essa é a sua última chance. Falou quase como um rosnado. Tommy nem sequer lutou contra suas armas, aquele sorriso de sempre ainda em seu rosto. Olhou para eles, a pequena luz do porão iluminando seus olhos azuis. Não entendo. Só estou tentando ajudá-los a criar suas crianças do jeito certo. Não vou ir embora. Foram trocados os olhares entre adultos e então meu pai colocou a arma na cabeça de Tommy. Você não está ajudando ninguém. Você é um monstro. Não pode vir até nossas casas e ameaçar nossas crianças e nossas vidas. Não é assim que funciona. Todas aquelas ameaças que você sussurrou enquanto está o músculo à guarda baixa. Bem, olha a sua situação agora. Meu pai cuspiu nele. Patético. E agora você vai sentir a nossa ameaça. Meu pai atirou na cabeça dele. O barulho foi ensudecedor e quase gritei colocando a mão na boca no último segundo. A cabeça de Tommy pendeu para trás enquanto o cheiro de pólvora tomava conta do porão. Tudo ficou silencioso por um momento. Até que... Atordoado, eu fiquei observando Tommy levantar a cabeça lentamente enquanto olhava para o meu pai. Que porra é essa? Falando as mulheres, a voz trêmula. Não havia sangue, nem um osso despedaçado. Nada. Apenas um círculo negro na testa de Tommy por onde a bala havia atravessado. O que diabos você é? Alguém murmurrou. Os olhos de Tommy seguiram a voz. Eu sou Tommy Teffi. E não vou a lugar nenhum. De repente, minha mãe apontou para um canto do porão. Suas mãos tremiam. Gasolina. Peguem a gasolina. A mãe de Megan foi até o canto do porão e voltou com a pequena lata vermelha. Pude sentir o barulho da gasolina sendo derramada. E senti também o cheiro. Meu pai pegou a lata das mãos dela. Os olhos arregalados, nunca saindo de Tommy. Sem falar nada, ele levantou a sobrecabeça de Tommy. E o encharcou. Tommy continuou a sorrir. Outro pai passou para o meu uma caixa de fósforos. Meu pai acendeu um, sua mão pairando no ar. Volte para o inferno e nos deixe em paz. O sorriso de Tommy ficou ainda maior. O inferno parecerá um paraíso quando eu voltar para te pegar. Meu pai soltou o fósforo e Tommy começou a queimar com as chamas. Ele não gritou, não se debateu, só queimou. Quando seu rosto começou a derreter, seus olhos desceram um pouco de nível e ele me viu. Com o coração na garganta, corri de volta para o meu quarto. Lágrimas correndo para o meu rosto. Na segurança da minha cama, eventualmente eu ouvi os vizinhos indo embora. Alívio em suas vozes. Duas semanas depois, Tommy voltou. Nós estávamos jantando, o senso de normalidade voltando aos poucos para nossa família. Meus pais nunca me contaram que havia um assassinado Tommy. Ao invés disso, optaram por me dizer que ele havia voltado para casa e que a visita tinha terminado. Eu ainda senti o cheiro de gasolina em algumas partes da casa. Mas fiquei quieto. Eu estava feliz que nossa família estava bem. O sol estava se pondo e a luz laranja ia passando pela janela e iluminava a sala de estar. Se esticando pelo chão e indo até a mesa de jantar. Meus pais estavam sentados cada um em uma extremidade da mesa conversando. Eu podia sentir que ainda estavam tanto abalados. Mas admirava a tentativa de transformar nossas vidas normais de novo. Eu tinha acabado de colocar uma garfada de purê de batata na boca quando a porta explodiu. Me virei, pulando enquanto as lascas de madeira se espalhavam pelo chão. Deixei meu garfo cair, olhos arregalados. Era Tommy. E ele parecia estar furioso. O queixo dos meus pais caíram juntos, mas antes que pudessem falar qualquer coisa, Tommy marchou em nossa direção com uma rapidez alarmante. Pratos cheios de comida foram ao chão e meu pai tentou se levantar, mas estava paralisado de medo. Sem dizer nada, Tommy agarrou meu pai pela garganta e o arrastou até a parede, pressionando o rosto dele contra a mesma. E a mãe gritou e correu para ajudar meu pai, mas Tommy se virou e socou-a na boca, mandando-a direto para o chão. Sentindo o líquido quente escorrer pelas minhas pernas, o pânico trancado em minha garganta, assisti Tommy tirar o rosto sangrento de meu pai da parede. Tonto e cuspindo sangue, meu pai tentou se desvencilhar de Tommy, mas sem conseguir. Seus olhos se escureceram e apenas um grunhido saía de seus lábios. Tommy fechou as duas mãos no pescoço dele e o arrastou até a sala de estar. Sem parar, ele o jogou pela janela da sala lá para o jardim. Eu era um misto de medo e lágrimas, ranhos correndo do meu nariz quando Tommy voltou para minha mãe e eu. Agora ele sorria. Ele foi até minha atordoada mãe e ajudou a levantar. Você tem que ver isso, disse sombriamente, seus lábios curvados em um sorriso. Olhou para mim e esticulou em direção da porta. Você também, Spence. Pode vir. Ele puxou minha mãe até a porta e depois empurrou-a lá para fora. Eu não havia saído do lugar, minha boca paralisada e um grito mudo. Tommy olhou por cima do ombro e piscou para mim. Não me faça pedir de novo, moleque. Ah, me traga a vassoura que está aí atrás de você. Pulei da cadeira, me levantei, obedientemente peguei a vassoura da cozinha enquanto ia em direção de Tommy. Urina pingando de minhas calças. Tommy colocou a mão no meu ombro e me guiou até o lado da caixa de correio. Vi meu pai rolando na grama, um emaranhado de sangue e vidro. Minha mãe ajoelhada ao seu lado, chorando. Nossos vizinhos estavam saindo de suas casas, olhos esbugalhados e expressões de choque em seus rostos enquanto viam Tommy. Aproxeguem-se! Gritou, gesticulando para que se aproximassem. Olhem bem o que vocês fizeram. Vi Megan de pé na frente de sua casa e o rosto pálido como um lençol. Olhou para mim e começou a chorar, tampando o rosto com as mãos. Muito chocados, nossos vizinhos obedeceram e foram se aproximando do nosso gramado. Todos olhando para minha mãe e principalmente meu pai. Isso é culpa de vocês. Tommy falou, observando cada um dos nossos rostos apavorados. De repente, arrancou a vassoura de minhas mãos. Com um movimento brusco, arrancou a parte das cerdas e jogou para o lado, avançando em direção do meu pai com o bastão na mão. Minha mãe gritou e cobriu meu pai ensanguentado com o próprio corpo. Mas Tommy empurrou para o lado, pela cabeça. Vamos levantar? Tommy rosnou, puxando meu pai para os cabelos até ele ficar de joelhos. Com o vidro grudado em seu rosto, meu pai olhou para Tommy, agonia em seus olhos. Não se preocupe, vou cuidar muito bem do seu filho. Momorrou. Levantou a vassoura quebrada sobre sua cabeça e com uma espada, enfiou dentro da boca do meu pai, empurrando até que enropeu pela barriga para ser cravada na terra. Sangue jorrou de meu pai como uma cachoeira, respingando o rosto perfeito de Tommy. Minha mãe uivou, seus olhos vermelhos revirando em suas órbitas enquanto meu pai engasgava. E então morreu, seus lábios envolvendo o cabo da vassoura. Os vizinhos assistiram tudo imóveis, algumas mulheres chorando por causa do ato de violência. Os homens estavam mudos e pálidos, o pai de Megan se curvando e vomitando no asfalto. Com sangue pingando do seu rosto, Tommy se virou para eles, olhos brilhantes. Quero que vocês lembrem disso da próxima vez que quiserem fazer alguma fogueira. Foi claro o suficiente? Todos os olhares estavam fixos na figura empalada. Eu falei, foi claro o suficiente? Tommy repetiu, o sorriso sumindo de seu rosto. Todos a sentiram lentamente, todos com os olhos arregalados e lacrimejados. Tommy apontou com o dedão sobre o ombro. Dei um passo para trás, lágrimas escorrendo livremente pelas bochechas, totalmente abalado, sem conseguir tirar os olhos do meu pai morto. Meu mundo girava, minha visão parecia apenas um borrão. Senti como se fosse vomitar, desmaiar ou gritar até que não conseguisse mais respirar. De repente, Tommy estava pairando sobre mim, me carregando em seus braços. Ele pressionou meu rosto contra o seu ombro e acariciou meu cabelo. À medida que entrávamos na casa e íamos até o meu quarto, houve um ruído no peito de Tommy. Junho de 1973. Como posso descrever os três anos e meio seguintes? Palavras não podem fazê-los entender como a vida foi pra minha mãe e pra mim. O assassinato de meu pai foi encoberto pela vizinhança e por ela, mesmo com a dor absurda que isso deve ter causado. Quando a polícia veio investigar o caso, a pedido da empresa em que trabalhava, uma história já havia sido elaborada cuidadosamente pelas famílias. Falaram para a polícia que meu pai estava traindo minha mãe e que ela havia descoberto e mandado-a embora. Mentiras sobre discussões foram ditas, junto com relatos de vizinhos que teriam visto meu pai saindo de fininho no meio da noite. Foi o suficiente para a polícia sumir da nossa rua. Eles viram a dor no olhar de minha mãe, mas interpretaram de outra forma. Todos estavam morrendo de medo de Tommy Teffy. Então, mentiras foram inventadas para proteger os outros moradores e suas famílias. Um exemplo tinha sido dado. Uma lição foi aprendida. Ouça o Tommy Teffy. Faça o que ele pede. E reze para que vá embora eventualmente e deixe nossa comunidade em paz. Meu pai não foi o único punido. Percebi que era recorrente a algum vizinho parecer com o braço quebrado ou com o rosto cheio de hematomas. Não consigo nem imaginar as mentiras que disse ao mundo exterior para encobrir a verdade. Tommy era um pesadelo assombrado nas nossas vidas e não achava uma solução para que ele sumisse de nossas vidas. Com o retorno das lições noturnas, agora apenas com minha mãe e eu, sentados no sofá ouvindo aquele que nos mantinha refém dar aula de como ser uma boa pessoa. Eu já tinha 10 anos e isso me deixava com nojo. Quanto mais velha eu ficando, mais percebia como aquela situação era absurda. Mas eu continuava de bico calado. Ficava quieto pelo bem da minha mãe. A memória da execução de meu pai ainda refletia nas chamas dos meus olhos. Os anos seguintes da morte de meu pai fizeram os hábitos de Tommy mudarem. Agora, ele dormia com minha mãe. Todos os dias, depois de me colocar na cama, ele a escoltava até o quarto para ensinar mais uma lição de vida. Eu ficava deitado, acordado por horas, ouvindo ela chorando. Algumas vezes era por poucos minutos, outras por horas. Mas nem sempre ele passava a noite inteira com ela. Lembro-me de acordar no meio da noite e encontrá-lo em um canto escuro do meu quarto, me assistindo dormir, seus olhos como oceanos brilhantes. Outras vezes ficava me espiando pelo espaço da porta intraaberta. Ficava lá por horas e horas, apenas olhando. Às vezes, eu acordava com ele se deitando na minha cama, a mão fria na minha coxa. Coração acelerado, o medo me despedaçando por dentro. Eu sempre me virava para o outro lado, suando frio. Eu ainda tinha o rugido, a única fonte de conforto que me restava. Eu abraçava fortemente com lágrimas nos olhos até que o sol saísse ou meu corpo desligasse pela exaustão. Aguentamos em silêncio, implorando que acabasse. Julho de 1974. Eu tinha 11 anos. Era o quinto ano no dia exato que Tommy tinha entrado em nossas vidas. Eu estava sentado na sala de estar, lendo um livro, enquanto minha mãe preparava o jantar. Ela estava pálida e magra. Os longos anos a deixaram pele e osso. Seus olhos não tinham vida e estavam afundados nas óbitas. As maçãs do rosto protuberantes, a pele fina esticada sobre seus ossos. Rugido estava sobre o meu peito, enquanto eu tentava me focar na leitura. Tommy estava sentado em uma cadeira de frente para mim. Observando. Virei a página e levei um susto quando Tommy falou. Você realmente ama essa coisa aí, não é mesmo? Olhei para ele. Meu livro? Tommy sacudiu a cabeça sorrindo. Não, filho. O urso. Olhei para o rugido no meu peito e me encolhi. Acho que sim. Tommy se inclinou, entrelaçando os dedos. Abaixa o livro, Spence. Lamendo meus lábios, repentinamente secos, obedeci. Notei minha mãe observando na cozinha, parecendo alarmada. Você sabe o que é o amor? Significa? Tommy perguntou. Fiquei mexendo em rugido, sem olhar para Tommy. Significa que você gosta muito de alguém. Tommy sacudiu a cabeça. Não, não. Mas foi uma boa tentativa. Se levantou e se sentou do meu lado no sofá, colocando a mão em cima da minha perna e acariciando-a de leve. Amar significa que você quer foder tanto com alguém que morreria se não fizesse. Ouvi minha mãe derrubar a água na cozinha, mas não ousei tirar meus olhos de Tommy. Tommy apontou para o rugido. Você quer foder com seu ursinho? Eu já ouvi algumas crianças na escola falando sobre foder e transar, mas não entendia completamente o que aquilo significava. Então eu sacudia a cabeça negativamente, minhas mãos suando. Tommy parecia confuso. Mas você acabou de dizer que amava o rugido. Então, quer dizer que você não o ama? Minha mãe deu um passo em nossa direção, as mãos fechadas, apertadas em punhos. Mas continuou calada. Os lábios eram apenas uma linha branca em seu rosto. Acho que eu não o amo, então. Gaguejei, sentindo a mão de Tommy apertando minha coxa. Tommy colocou a outra mão na minha cabeça. Por que você não dá um beijinho nele? Aí você vai saber, não é? Me senti envergonhado e humilhado só em pensar naquilo, minhas bochechas corando. Tentei dar uma risadinha achando que talvez fosse uma piada, mas Tommy estava forçando minha cabeça em direção do urso. Vai filho, não tenha medo. Ordenou. Pude sentir as lágrimas se formando em meus olhos enquanto ele guiava minha boca em direção do urso e gentilmente beijei a ponta do nariz, me afastando imediatamente. Beijo de novo. Tommy sussurrou. Mostre o quanto você o ama. Fungando, com lágrimas correndo nos meus olhos, segurei o rugido e dei vários beijos no seu nariz. Meu rosto estava quente e meu coração acelerado. Me sentia bobo e totalmente aterrorizado. A mão de Tommy parecia um gancho na minha nuca. Deu uma ambida. Tommy sussurrou em meu ouvido. Repentinamente eu empurrei minha cabeça pra trás e joguei o rugido no outro lado da sala, chorando desesperadamente. Eu não amo ele. Eu odeio. Eu odeio ele. Cobriu meu rosto, morrendo de vergonha, mãos tremendo, fiquei encolhido no sofá chorando. Senti Tommy se levantando do sofá e se virar pra minha mãe. Parece que ele aprendeu a sua última lição. Ficaria orgulhoso dele se fosse você. Ele já é um homem agora. Olhei pra ele com os olhos marejados. Seus olhos brilharam. Levou cinco anos. Se abaixou rapidamente e colocou a mão em concha no meu ouvido, sussurrando em meu ouvido. Sua voz era como gelo. Sua respiração como fogo. Os seus pequenos também terão esses cinco anos, Spence. Minha mãe correu até mim e me confortou em seus braços enquanto eu chorava. Tommy nunca mais voltou. O tempo passou e eu cresci. Cresci, sempre esperando que Tommy aparecesse de novo e quebraria a porta da frente em pedaços. Mas isso não aconteceu. Enquanto os anos iam passando, a dor e o medo também foram se dissipando. Entretanto, nunca fomos os mesmos. Como poderíamos? Minha mãe era apenas uma casca da mulher que já tinha sido. A tortura mental que passou destruiu algo dentro dela que nunca conseguiu recuperar. Mas Deus, ela me amou e cuidou de mim. Tentando fazer aqueles cinco anos de pesadelos sumirem de minha memória. Um ano tinha se passado quando minha mãe teve coragem de perguntar para a mãe de Megan se Tommy também tinha sumido da vida deles. E tinha. A vizinhança toda estava livre. Impossivelmente e inacreditavelmente livre do monstro que aterrorizaram nossas vidas por cinco longos anos. Eu não entendi a frase final que Tommy me disse. Não entendi seu significado. Só entendi quando já era tarde demais. Com 25 anos, casei com Megan. Um ano depois, ela estava grávida. Você já leu o resto da história pela visão de meu filho. Deus me perdoe por ter tido filhos. Deus me perdoe. Pelo menos, de certa forma, essa segunda parte foi menos pior do que a primeira. Pelo menos, a gente não teve tantos detalhes sobre a parte do abuso infantil. A morte do pai dele foi realmente horrível. Jesus Cristo não esperava por isso. Mas também tivemos Tommy sofrendo. Ele não sofreu, na verdade. Mas na minha cabeça, ele sofreu. E isso que importa. Mas essa foi a creepypasta de hoje. A segunda parte, ainda temos a terceira de Tommy Teffy, que é a parte final. Então, se você gostou desse vídeo, da maquiagem, do estilo de vídeo, não se esqueçam de deixarem o seu like e comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. E também se vocês estão ansiosos para a terceira e, finalmente, última parte. Se você também tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas, seitas e cultos. É só enviar para o nosso formulário de sugestões que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Se você não me acompanha, lá no Instagram eu vou meio que voltar com os vlogs. Mas eu tenho um canal específico para vlogs. Mas enquanto ele não monetiza, eu vou postar nesse canal aqui e lá. E aí, se vocês gostarem, enfim, eu trago com mais frequência. Então, para quem gosta, eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês se inscreverem lá no canal secundário. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.